Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui no Rancho do Sabei, com o seu Adjair Sabei. Esse é o cavalo chamado Apó. Vou dar uma previazinha dele. Olha, pessoal, aqui a visão dele fica clara, entendeu? Ou se ele fizer assim, ele vai enxergar um pouco mais perto. Mas aqui é tudo cego para ele. Tudo cego para ele, tá? Aqui é tudo cego para o cavalo. Então, se você chegar no cavalo, com a mão suave, você vai onde você quiser. Entendeu? Eles não gostam de toque, mas eles deixam ser tocados. Dá uma mão, qual? Dá uma. Isso. Uh, uh, tá bom. Isso. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. Tá bom. Olha aí, gente. Uh, tá bom. Uh, uh. Isso. Uh, tá bom. Tá bom. Aí embaixo é tudo cego para ele? Tudo cego. Tudo ponto cego. Cavalo. Olha se ele vai colaborar com. Isso aqui significa morte para o cavalo. Então ele só fica com isso. O homem só faz isso se ele confiar. Se não, ele não faz. Deita a bola. Olha só, gente. Que legal. No tempo de guerra, ele era usado como trincheira. Entendeu? Olha só. Ele se camuflava, deitando, e usava como trincheira. Uh. Muito legal. E ele é muito tranquilo, ó Paul, né? Sim. E é um cavalão, né? É um cavalão. É, em inglês, com um quarto de milho. Tem as duas coisas. Saltava muito. Hoje em dia, já salta menos. Qual que é a idade dele? Ele tá com 20 anos, mas ele foi usado pra corrida quando ele era novo. Isso aí é uma coisa que tira a vida dele, né? Tira, porque as articulações não estão preparadas para o que eles fazem. O cavalo forma. Os últimos ossos deles são esses aqui, que se formam. Formam com seis anos. Então aqui, esses aqui, com dois e meio, eles acham que tá pronto, mas não tá. As cartilagens não estão maduras ainda. Aí elas cedem e não tem mais volta. Vamo pra 20, 30, 40, 50, 40 anos. O recorde de hoje tá com 66 e o cavalo não morreu ainda. A ciência tá estudando no cavalo. Lá na Mongólia. Com 66 anos tá vivo ainda. Então, né? E o pessoal com 10, 12, o cavalo já tá aposentado. Já era. Por quê? Porque começaram com dois, três, um ano e meio. Entendeu? Então, o que tem que fazer o cavalo é você... Como é que eu vou... Respeitar ele. Exatamente. Que nem a criança. Tem que ter idade mínima, né? Pra ser usado, ser forçado. Entendeu? Muito bom. Aqui eu monto os cavalos a partir de quatro anos. Quando chegamos nos quatro anos. Eu começo a montar pra trabalhar. O cara diz, ah, vai perder um ano. Mas eu ganho quantos no final? Eu ganho 10, 15 anos no final. É. Então, é ignorância, é ganância. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Onde que nós estamos? O nome desse lugar? Aqui é Hervaldo Oeste. Aqui é Serra Alta, Hervaldo Oeste. Muito bom. Meio Oeste Catarinense. Meio Oeste Catarinense. Isso. E a propriedade? Prancho Sabei. Prancho Sabei. Então, vamos aí, vamos mostrar os cavalos do senhor. Como que o senhor chegou no cavalo, se eu saber? Ah, meus pais, eu tinha 15 anos quando eles compraram o primeiro carro. Então, meus avós nunca tiveram caro, só cavalo. Então, meu avô do lado do pai só teve cavalo, o avô do lado da mãe só teve cavalo, nunca tiveram caro. Meu avô, Vitório Sabei, veio do Rio Grande do Sul com a carroça e com três filhos pequenos, e foram os que estavam em panaceia ainda, e com a mudança em cima da caroça, com dois puxados por dois cavalos, e em Serra Sarandi, daqui a 20 quilômetros para cima, ele se acampou num tronco de árvore e lá iniciou a vida. Olha só. Como é que é o nome dele? Vitório Sabei. Vitório Sabei. Então, os seus ancestrais chegaram aí numa situação difícil, né? Imagina acampar no mato aí. Isso foi em 48, nessa época. 1948. Olha só. Então, o senhor é muito agradecido a esses caras. Animais fantásticos, eu acho que são os principais psicólogos da natureza. Por quê? Porque eles nos ensinam a conviver, e são mais perfeitos. Deus fez tudo perfeito, mas o mais perfeito é o cavalo. Nossa. O senhor estava me contando uma, como é que é, uma história que só o fato de a gente estar na presença de um cavalo, a gente já está se curando? Já é terapia. Tu não vê? Não acha uma terapia isso? Ele está aqui, ele está... Quer ver se vamos chegar mais perto? Olha aqui, ó, gente, ó. Ele está graminhando o que a gente fala, ó. Exatamente. Essa é a jaia, é uma égua que já é meia criadinha, tem uns 15 anos, mas o cavalo é novo, hein? E ela veio de Chapecola, da Polícia Militar. Eu fui PM de Cavalaria por 10 anos, e aprendi muito lá. Na minha vida do cavalo, a técnica sobre o cavalo eu aprendi na quartel, Polícia Militar e Exército. Ah, assim, o profissionalismo do cavalo o senhor aprendeu no militar. Amar cavalo desde casa, desde criança, mas as técnicas de trabalhar com o cavalo. Olha assim. Explorar eles e fazer eles dar o que eles sabem fazer na natureza, com a gente montado. Extrair deles, é uma arte, né? Essa arte, as técnicas da arte eu aprendi. Olha só, gente, olha. E o senhor estava falando que só da gente estar na presença de um cavalo... Pessoal, tem mais de 20 cavalos aí que nós vamos mostrar. Só da gente estar na presença de um cavalo é uma terapia. Por quê? Olha. Olha a beleza. Olha a beleza dele. Olha, ó. Está vendo? A coisa mais linda, quem está vendo uma coisa bela, é terapia ver uma coisa bela, não é? É, é, é. Deixa eu contar uma coisa do JJ para o senhor. Eu carrego no meu carro... Não é aquele carro que está ali. Eu carrego uma ferradura sempre. Todo carro meu. Certo. Fazendo uma homenagem para os meus antepassados, que... Tudo que eles fizeram e que eles viveram foi no lombo do cavalo também. Tropeiros e tal, a minha família. E assim, que nem o senhor falou, a gente ama o bicho assim meio de grava. Né? Exatamente. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma reunida na tropa? Uhum. Só analisa. Oh! Pode ficar por aí. Tá. Tá. Uma parte, vem aqui que as baia são aqui e outra parte que as baia são lá. Cada um vai para os baia. Olha só, gente. Ó. Se eu saber, ele assobiou. Olha só, gente. Olha só. Ele assobiou e olha só, o cavalado descendo. Que coisa mais linda, gente. Lá, ó. Tem um gatinho aqui, ó. Vem. Vem aqui, vem. Essa aqui é a mais mansinha, gente. Olha. Olha aqui, ó, gente. Olha aí, gente, ó. Pessoal, fica no vídeo, que se eu saber, é um profissional do cavalo. Um hipismo. Representou Santa Catarina num campeonato brasileiro de hipismo. Olha só, gente. Vem cá, vem. 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 Vem aqui, vem. Vem aqui, amigão. Vem. Vem. Nós somos conhecidos, né? Olha aí, gente. Buxou a orelha. Vem. Vem. Vem aqui, vem. 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 Ah, tá. Olha só, gente. O cavalo, quando ele tá feliz, ele faz isso. O cavalo, quando ele tá feliz, ele rola. É. Quando ele tá feliz, ele faz isso. Então, quando a gente chega da lida... Uou! Quando a gente chega da lida, a gente desensila e solta... Ele rola. Ele rola. Isso aí, o que acontece? É que a encília segura uma parte apertada do corpo dele e essa parte para a circulação de sangue. É igual você tá com a calça bem apertada. Aí, quando você solta, você quer dar uma coçada pra aliviar, pra sangue circular. O que que ele faz? Ele vai rolar pro sangue circular. Voltar a circular. Olha só. Esse nasceu aqui. Olha os meus portão. Olha aqui, gente, os portão. Por quê? Porque esses portão não estão à liberdade aos cavalos. Os cavalos não ficam grancados. Até se eles quiserem sair, eles fazem por cima. Vamos embora, gente. Uhum. Como o cavalo é pobre de visão, a perto dele, ele tem uma visão ruim, né? Porque a visão dele é lateral e ele vai enxergar bem, ó, dois metros e pouco dele. Então, ele só chega, encosta o peito e fica trancado por uma correntinha. Ah. Precisa trancar a porta lá em cima. Olha só. Que raça que é esses cavalos aqui? Esse aqui é brasileiro de piso. Esses dois são cruzes de quarta milha com inglês. Olha só. Aqui, ó, gente. Brasileiro de piso. Tá. Esses dois são irmãos. Nasceram aqui. Ah, tá. O senhor tem mais de 20, que o senhor falou? Tem uns por lá de cima da estrada, tem outro novo, né? A tropilha é meia grandinha. É. E o senhor cuida sozinho deles? Sim. Tem um rapaz que me ajuda, que eu dou aula tarde, né? Aham. Tem um rapaz que me ajuda a dar aula. Olha aí, ó, gente, ó. Tudo na corrente, ó. Só uma correntinha. Só uma correntinha. Pois é, o senhor... Eu não preciso mais que isso pra prender ele, tá vendo? Uhum. Olha só. Pois é, o senhor estava me contando lá um relato que me chamou muito a atenção. lá no churrasco, que é a... Lá do tempo de Aristóteles e tal. Ah. Sobre a terapia que o cavalo pá. Isso aqui, ó. Que estava ali com nós antes. Uhum. Ah, quando o pessoal dizia, Aristóteles, que quando eles vinham... Isso é escrito aí, né? Tem história, né? Quando eles voltavam da guerra, os soldados voltavam machucados, a maioria todo arrebentado e tal, né? Os que ficavam cuidando dos próprios cavalos, nas cavalariças, eles melhoravam bem mais rápido do que os que iam pra enfermarias. Às vezes até com ferimentos mais graves e tal, eles voltavam antes. Então, essa experiência, ele mesmo relata que o cavalo era fantástico na cura das pessoas. Então, por quê? Porque a pessoa ficava entertida, ficava tendo a própria terapia, né? Olha só. Por exemplo, eu aqui. O cavalo tá mastigando. Gente, eu tô me sentindo muito bem. Tá ouvindo? Nossa. Obvio. Batendo o queijo. E ó, cada um, o que acontece? O último fala que os cavalos se comunicam por som. Também. Por som também. Então, ele dá um bufo, um relincho. Tem onze sons de comunicação já que foi identificado, que a gente sabe o que significa. Né? Então, e eles se comunicam entre eles, né? Esse é o sonho de comunicação. E com a gente também. Às vezes, eles chamam a gente. Né? Eles chamam, eles tocam. Como assim eles chamam, senhor? Eles relincham a chamando. Chamando, gente. Não viu que eu chamei eles? Eles vieram? Uhum. Então, eu chamei eles. Mas e bem pouquinho o senhor chama. Só uma subiu ali, tá? Ah, mas é o suficiente. O ouvido deles é fantástico. O cavalo tem um ouvido igual o do cão. Entendeu? O nosso ouvido é dez vezes melhor que o nosso. As papilas degustativas que ele tem, são dez vezes superiores às nossas. Na boca deles, eles têm dez vezes mais papilas degustativas do que as nossas. É, porque eu escutei uma vez as pessoas. Ah, o cavalo toma água. Onde um cavalo toma água, um ser humano pode tomar porque a água é boa. É, é bem assim, mas é bem parecido. É bem parecido. É, eles têm mais papilas degustativas do que a gente, né? Bem mais. Então isso é fantástico. Ah, eu tenho alguma coisa de tradição. Tu quer ver alguma coisa? Quero, quero. Ah, o seguinte. Ah, tu sabe do pelego de onde vem, né? Pelego roxo, né? Sim, vem da ovelha. Exatamente. Da ovelha vem o pelego e o coxonilho. Uhum. Tá. Então eu tenho uns pelego, a gente tem que vir ovelha. Tem uns pelego aqui. E tem uns coxonilho também. Não sei se interessa, não é? Sim, sim, sim. E aí tem alguma coisa sobre laço, né? O gaúcho trabalha muito com laço, né? Aham. Esses aqui, agora estão até relaxados aqui no gado. Sim. Não estamos usando. Esses são os laços novos de competição. Por exemplo, esse aqui é um laço antigo. Um laço de quatro tentos antigo. Uhum. Esse aqui é um laço que hoje em dia é chamado chumbado. É usado nos rodeios profissionais de hoje. Uhum. Chamado laço chumbado. É um laço fino com seis tentos e ele tem um pezinho extra dentro. Certo? Certo. De onde é que veio esses laços aqui? Do boi. Exatamente. Mas como que eles planejaram fazer um laço assim? Tá, aí vem o estudo. O primeiro laço feito no mundo é chamado de sorvel. Olha só. Não, não tem problema. Porque a aula está muito boa, viu? O sorvel é um laço pai dos laços. Né? Por quê? É um laço que não tem emenda nenhuma, né? Ó. Tirado o couro ao redor e enrolado. Entendeu? São três tentos. Três tentos, né? Dá pra ver? Dá. É o mesmo couro, né? Então, tirado três tentos e enrolado cada um nele mesmo e depois enrolado os três juntos. Entendeu? Então, esse aqui foi o primeiro laço que depois nasceu aqueles. Entendeu? Aqueles laços lá. Tem o tradicional e tem o moderno, né? Entendeu? O laço moderno veio da tradição aqui, ó. Aí, no fim, uma argola, né? No fim, uma argola, mas o começo é aquilo lá. O laço nasceu disso aqui. Isso é chamado de sovel. Pouca gente conhece. Mas... Olha só. Tá aqui. Usado antigamente pra... Na verdade, que foi usado até, né? Agora é tempo que não é mais usado e tal. Mas eram as primeiras laçadas, os primeiros laços, o primeiro couro enrolado para fazer os primeiros cordas, né? Chamar de laço. Aí, evoluiu para o laço de hoje, que é o chumbado, né? E tal. Olha só. Entendeu? Aí tem uma canga. Uhum. Tem uma canga. Escute, e o senhor, que é uma pessoa que entende, quando mais ou menos que o homem começou a domesticar o cavalo? Quando que o ser humano começou a ensilhar? Como é que foi? Ah, o ser humano começou a ensilhar o cavalo... Cavalos a ensilhar. A ensilhar é meio complicado. Porque até hoje, cada país, cada coisa tem uma, né? Mas o cavalo iniciou há... Seis mil antes de Cristo, começaram a domesticar o cavalo. Tem relatos diferentes, mas quem que eu vendo faz o som de feiraduras. Legal, né? Dá até para fazer um para chamar, para a corda, né? Aham. Se você viu de casa, lá é um cavalo. Não vi. Aqui é o pelego, né? Que a gente tem aí. Aham. O tradicional da ovelha crioula, né? Aham. Ovelha crioula, ó. Isso aqui é curtido aqui. E esse é o coxunilho. Não sei se tu sabe a diferença. Como é que é? O coxunilho é... Tá, tudo bem. Pode falar. É o pelego. Pelego, pelego. Esse aqui é um pelego também. Mas esse é feito. Esse é o coxunilho. Então, eles tiram a lã da ovelha, tranço e amaram a lã na própria trançada. E fica chamado coxunilho. Entendeu a diferença? Pelego e coxunilho. Esse aqui é pelego também. E esse aqui também é coxunilho. Olha aí, gente. Coxunilho. O coxunilho, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é colocado a lã meio que no bacheiro, né? Exatamente. É mais ou menos isso. É. É um tipo de um bacheiro. Feito um bacheiro, uma peça. E nessa peça é trançada a lã, né? É chamado de coxunilho daí. A lã trançada. Olha só. Aqui eu tenho um... Tá, bagunça. Não, tranquilo. Tem umas encilhas velhas e tem uma garocha. Das antigas, né? Aham. E tem uma capa das... Dos profissionais, né? Aham. Uma capa ideal. É um ponche, né? É isso mesmo. Essa aqui é uma capa ponche. Tem duas até. Uma e uma outra. Pera, gente. Eu tenho... Tenho três dessas. Desses ponche. Desses ponche que nós éramos em três cavaleiros que iam pra... Às vezes a gente tem três dessas pra frio, né? Aqui é uma capa ponche. Olha só. E essa é a mais moderna. Uhum. Então, uma badena antiga, do tempo antigo, né? Uhum. Essa aqui era do meu pai. Essa badena veio de casa. Aqui era do... Essa é a cor de pardo, não? É a cor de pardo. Cor de pardo. A badena é a cor de pardo. Cor de viado pardo, gente. É uma pergunta pro senhor. Então, o senhor do exército, o senhor pegou e o senhor foi competir no hipismo. Como é que foi isso? Ainda, até hoje, o último campeonato que eu participei ativo foi em 2022. Isso, campeão catarinense, né? O senhor foi campeão catarinense de pismo. Campeão catarinense. As provas aqui são no litoral. E... Aí foi convocado pela federação pra representar a Santa Catarina no Rio. Trouxe um quarto lugar no Rio de Janeiro, lá. Quarto lugar brasileiro de hipismo. Brasileiro de hipismo. É amador, né? Hipismo é amador. Amador é quem ama cavalo. Não é que os profissionais que são pagos para representar, entendeu? Financiado, patrocinado, papá. Então, é amador. É porque eu amo os bichos e fui lá representar Santa Catarina no hipismo catarinense. Pra quem não conhece, como é que funciona o hipismo? Como é que ele... Como é que ele... Como é que funciona essa prova? Você é muito curiosa, né? Certo. O hipismo é o seguinte. Depois de... Deixa eu só... Depois de muito treino, muita técnica. Muita técnica. E muito preparo. A gente adquire a habilidade de trabalhar os cavalos, né? Eles nem fecharam os cavalos. De trabalhar os cavalos. Aí, se você consegue ganhar as provas regionais, você vai para as principais, né? Que nem em Santa Catarina. Vai no ranking catarinense. Aí, da tua habilidade lá dentro de uma categoria, alta performance começa de um metro pra cima. O salto. Daí, já é alta performance, né? Antes, é escola. Considerada a categoria escola. Aí, você praticamente não é muito valorizado. Quando você faz de um metro pra cima, você já é alta performance. Aí, depende como você saiu, né? Se você saiu, você é convocado para representar o estado, o hotel, o país. Entendi. E você faz um circuito lá dentro dessa prova. Como é que funciona ela? Tá bom. Uma prova demora, em média, um minuto. Um minuto? Nesse um minuto, você tem 90 problemas para resolver. Você e o teu cavalo. E vocês estarem muito sintonizados para resolver esses 90 problemas num minuto. Porque esse problema, ele... Por exemplo, eu vou fazer uma prova agora e daqui um mês, ela é outra prova. É totalmente diferente. É sempre igual. No mesmo dia muda. Se você fizer duas categorias ou duas alturas, com dois cavalos, você vai fazer dois percursos. Se você fizer um hoje, amanhã já é outro percurso. Às vezes, na mesma prova, ela é com desempate, que tem várias maneiras, né? Tem uma prova que é só contra o cronômetro e a outra é com desempate. Entendeu? Ao cronômetro também. Mas se você empatou os pontos, mas se você vai por um desempate, eles cancelam um, dois, três obstáculos, invertem um de trás para frente e fazem uma prova que você, num minuto, você tem que bolar um percurso e ir lá e... Pô, então... O senhor está falando uma coisa fascinante. Ele é apaixonante. Olha, eu não sabia por quê. Eu, na minha ignorância, o hipismo é o negócio que pula e que na Olimpíada o cara está lá, cavalo e tal. E às vezes ele dá saltos mirabolantes e tal, mas ele é uma prova que não se repete. Não se repete, por exemplo, temos 10 inscritos, 20, 50 inscritos na mesma categoria, na mesma altura, vão fazer o mesmo percurso. Só isso. Entendeu? Outra altura, outra categoria já vai mudar o percurso. Entendeu? Olha só. É fantástico isso. Qual é a maior altura que o senhor pulou? Ah, em treino eu já pulei dois metros. Dois metros? Já. O senhor tem um metro e setenta? É. Um metro e setenta. Gente, doido. O cavalo passou por aqui, olha só. Loucura. E ele passa com o senhor em cima, né? E tem categoria de peso, essas coisas? Não. Não? Não, no hipismo não tem idade, não tem peso e não tem habilidade. Você tem a habilidade de trabalhar. Só. Aqueles brasileiros famosos que ganharam medalhas e tal, quem são eles? Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa. Isso é uma família, na verdade, né? É, são. São. Não se ficou. Então dá. O Doda, etc., tem uns quantos aí que são... Eles... A gente nem conhece pessoalmente, né? Porque eu nunca tive... Eles são os mais famosos do Brasil. São. Daí é alta performance, é patrocinado, é outro tipo, é outro nível, digamos. É outro nível. Aí são... São gente mais cara. Aí vai acontecer o quê? Aí vai uma equipe para suporte técnico, junto com esse atleta. Eu sou o meu suporte técnico, eu sou a minha equipe. Eu vou participar com unhas e dentes. Quantos cavalos você já levou? A gente vai com dois ou três cavalos numa prova. Qual que é desses aí? Vai o raio, o encantador... Esses aqui? É, a Ziva que tá pro lado de baixo. Olha só. O que que ele tava... Fazendo? Defendendo a baia dele. Ah... Eles estavam conversando, esse relincho é um guincho, né? De dizer, vai embora daqui. Não é teu lugar. Ah, olha que vai, gente. Olha que vai, deixa ele, ó. Raio. Tá vendo? Olha, ela gosta de provocar, na verdade, né? É? Não. Ela tá no cio. Ah, ela tá no cio. Ah, tá. Pois é, e tem uma coisa que o meu avô falava. Cuidado com a égua no cio. É, a égua no cio, principalmente, tem que ter seus cuidados, né? Tem, tem. A gente não tem garanhão aqui, mas os próprios cavalos, eles fazem esse controle, né? Mas não cobre, não trape, não trape. Olha só. E o cavalo... Olha só, gente, ó. Era aí, ó. Olha só. Vamos. Olha aqui, ó. Como é que é o nome dela, né? Isso aqui é Alegria. Alegria, olha só, gente. Alegria, ó. Deixa aí, ó. Vem. Vem, tô, 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 tô. Olha só, gente, ó. Cada cavalo é uma personalidade? Cada cavalo tem um nome, cada cavalo é um cara, é um indivíduo. Indivíduo é diferente. E em tudo. Em toda maneira de trabalhar, em tudo isso. Incrível. Aqui é o meu parquinho. Ah, o senhor treina ali? É, tem um parquinho aqui. Olha só. Pois é, o senhor lidava com ecoterapia. O que que é ecoterapia? É. É... Ajudar Finalmente os cavalo, né? Uhum. Olha só, gente, aqui, ó. As nossas correntes, nossas trancas, né? Tem uns portão que é pra quando vem cavalo de fora. Aqueles dois portão a gente engata aqui. Ah, tá. Olha só, gente, ó. Ó, gente. Chamou e vai. Não é tocando, tá, gente? Não. 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 Olha aqui, ó, gente, ó. Olha só, gente. Olha ali, gente, ó. Essa aqui? Essa aqui é... Diva. Diva. São quatro irmãs. Essas duas são irmãs? Que ração pro senhor dar? Essa é uma ração especial. Vem daqui de Santa Catarina mesmo. Depois eu falo da ração. Ah, tá. 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 Tá melhor, né? Vou falar. Olha aí. E... É balanceada, né? Com o que é necessário para o cavalo. Porque o pessoal dá qualquer coisa e o cavalo é bem sensível. Se a pessoa der só milho pro cavalo. Errado. Nunca deve ter só milho pro cavalo. Então é melhor soltar no campo e deixar natural. A grama é melhor porque são milho e só milho. Aqui a sua dieta é pastando? Pasto. Tipo, tem as quatro da tarde, três horas e pasto. Livre. Depois de... Depois... A... Depois a gente... Dá um reforço. Isso aqui é um suplemento alimentar. Aqui tem aveia. Ah, tem onze componentes. Mas é bem balanceado, né? Ferro, cálcio, zinco, cobre, alumínio, selênio e assim vai. Tudo isso. O milho tem também. Mas é em pequena dose. E tem também milho extrusado aqui. Não sei se você já ouviu falar. Esse é o milho extrusado. O milho extrusado é um milho que foi moído e cozido. É, ele é moído e cozido. Ele tem 99, 98% de aproveitamento. O milho em grão inteiro, ele chega a 40% de aproveitamento. Certo? E ele é energia, energia, energia. É. Tem só isso aqui. Vamos ver se os outros estão por aí. Tá. Olha lá, gente. Ah, entendi. Entendi. Ó, pessoal. O cavalo desceu, não foi fechado, não foi tratado, o cavalo voltou. Gente, que show. Pessoal, aqui é a ecoterapia que era usado para tratamento. As pessoas vinham para se tratar. Olha aqui, ó. Fica no vídeo, pessoal, que nós vamos mostrar ali dentro desse galpão. E é fantástico, tá? Essa lida aqui do cavalo, gente, é fantástico. Uma lida assim, gente, realmente é incrível. A gente poder mostrar, poder compartilhar com vocês. Essa lida aqui, a lida do cavalo. Olha só, gente, aqui, ó. Como eu falei para vocês, pessoal, eu carrega ferradura para todo lugar que eu vou, para mim fazer homenagem, referências, porque os nossos antepassados, tudo, todo o progresso do mundo. Eu não sei, assim, a dívida que o ser humano tem com esse animal, sabe? Porque, assim, ele foi muito utilizado. Hoje, o cavalo vive num... Hoje, os cavalos têm uma vida, assim, muito boa. Mas, antigamente, era uma vida bem... Era uma vida de trabalho. E o ser humano só é o que é graças a esses animais aqui, ó. Olha o cavalo. Olha só, gente. O cavalo não tem sábado e domingo. A gente tem, né? Para eles, não tem. A gente acaba fazendo uma semana também para eles, né? Dendo a foga e tal. Mas, para eles, todo dia é um dia normal. Um dia após o outro, né? Mas que vem aí é a tieta, ó. A tieta. Essa é uma erva que sempre foi de competição e sempre ganha o próprio. Ah, é? É. Hoje em dia ela está mais aposentada, mais campeonada, mas... E o senhor participa... Como é que é? 2024 vai participar de alguma coisa? A gente já está participando. Já fui a caçadora esse ano. Numa prova. Teremos... Eu fui aí a Bárbara com três cavalos. Sua filha? É. São primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha só, gente. Muito bom. Não, é show, viu? Muito bem. Quando o senhor for... Se eu tiver algumas imagens, me passar no WhatsApp para me mandar para o pessoal aí. Tá. Tem o Instagram. Tem o Instagram também. Tem a prova que foi para o Rio. Tem a prova que foi no Rio. Tem... Foi São Paulo também. Olha só, gente. Ele tem um pinhão, ó. Tem uma chata ali para nós. Daqui a pouco nós vamos ali comer. Pinhão é coisa boa. E aqui, pessoal. Nós vamos aqui nesse... Aqui nesse... Olha só. Aqui. Seria aqui que é a porta de entrada, tá? Ah, tá. Aqui seria a porta de entrada, ó, o pessoal do canal. Olha só. Escutir, esse... O que que é aqui? Aqui é uma pista coberta de competição. É uma... A Santa Catarina tem duas igual. Olha só. A Santa Catarina. O senhor faz competição aqui? Sim. A gente já teve a terceira prova. Ah, entendi. Aí vem o pessoal de Santa Catarina todo para competir aqui. Não, a verdade é mais da região, né? Vem Passo Fundo, Caçador, Chapecó e Curitiba. Olha só. A gente tem uma liga oeste, né? Que o pessoal de Florianópolis vindo para cá... É longe. Para nós irmos lá, tudo bem, né? Mas para eles virem, esquece, né? Então, Santa Catarina, a capital do hipismo, é lá embaixo. Florianópolis, aquela região lá. Sim. É todo o litoral, né? Ah, todo o litoral. Banheiro Camboriú, vai embora. Isso, isso, isso. Todo o litoral. Viu em Vila e falou tudo. Ah, entendi. E aqui é meio oeste catarinense, está meio contramão. É, fica a 500 quilômetros, né? Para nós. Olha só. Então, vamos mostrar a pista ali? Uma pista. Olha aí, pessoal, a ração. Ah, é isso que é uma proteção, né? É uma caixa antiga, mas não entra nada, né? A ração fica aqui em cima. Uhum. É só o pessoal do canal. Vamos aqui. Olha. Aqui em cima aqui fica a ração. Hum, está ali a ração, olha. Ah, aqui eu tirei. Aqui tem um passador. Ah. Eu tirei ele para entrar agora. Posso subir? Ah, eu subo na escada aqui? Olha só, pessoal. Vamos subindo aqui. Vamos juntos. Quando tem prova, o júri fica aqui. Ele vem pelarando, fica aqui, entendeu? A gente montou o saco para lá, fica o espaço. Esse aqui é o sino de início e de se interromper a prova. É usado. Esse aqui é o sino oficial, né? Não se encontra mais, é muito raro. Mas ele é o oficial de prova de hipismo. Isso que eu ganhei de um amigo meu da cavalaria da Polícia Militar de Chapecó. Que legal, cara. Olha que show. Silvio Luiz Michel. Silvio Luiz. Ele era juiz, né? De percurso, de prova. E está muito relacionado ao hipismo, como o senhor falou, à polícia, né? A polícia militar. É o exército, né? É o exército. É o exército que inchou. E aí a polícia militar entra de gaiato também e tal. É, porque é usado nos trabalhos, nos treinos, né? Do pessoal. É, está certo. Porque dentro do exército tem a cavalaria, a infantaria e tal. E tem a escola de dictação do exército, que é a segunda escola do mundo que forma os professores, né? É. Eu fiz um curso lá. Dois cursos lá. Lá para cima ficam mais nos cavalos, ó. Lá é a memória, bárbara. Vamos ver se eles me escutam. Olha lá, gente, ó. Está vendo? O senhor está conversando com eles, no caso. Exato. Ó, o de lá também já. Olha lá, gente, ó. Olha a distância que está. Você veja bem. Se eu chegar lá, eles vêm correndo lá. Se o senhor chegar no portão, eles vêm no senhor. É, eles têm um ouvido muito bom, o cavalos, sabe? Um ouvido muito bom. Eu estava falando para o senhor antes, o ouvido deles é fantástico. Isso é uma coisa que a gente não explora, né? Que as pessoas não sabem. Exatamente, entende? Então, e a gente se comunica com o som também com eles, né? Muitas vezes a gente fala que não adianta. Mas não é o que você diz para o cavalo, querido. Eu estou conversando contigo. É o tom de voz que eu uso. Ó, ó. Olá. Bom. O tom de voz que eu uso, para ele, significa tudo. porque ele tem um ouvido bem bom ele não tem uma mente preparada ele tem uma boa memória entendeu ele grava até três letras você falando palavras né então do nome dele você repete bastante o olá o trote o passo essas coisas ele grava mas a memória dele é fantástica agora a mente dele é tipo de um adolescente assim a meia fraquinha não é a grande coisa não mas a memória é fantástico se colocar lá dentro repetir né colocar ou também um trauma né ele não vai esquecer então tudo que é feito com o cavalo ele registra ele tem um momento de registrar muito fantástica de tudo que o senhor viveu com os cavalos assim conte umas histórias para nós e eu tenho uma égua estrelinha que eu dei para a bairro quando a bairro fez cinco anos a gente veio morar aqui aqui nesse sítio em 2022 final de 2022 então no natal 2022 a bárbara tinha cinco anos e eu comprei uma petiça para ela já com sete a petiça tá ainda com nós essa petiça é fantástica ela criou a bárbara enfim hoje tá usando na escola das crianças a bárbara tem uma poesia sobre a petiça em estrelinha que foi feito pela minha esposa que também gosta de declamar e de poesia do gaúcho e a gente passa lá na água dá um banho nela ela sai do açude deita senta deita rola do lado senta gira coçando a bunda é claro mas ela gira nunca só um cavalo que fazer isso e rola do outro o senhor pede para ele fazer isso com vocês não ela faz sozinho é o cavalo ele é ele é apaixonante na verdade né quanto mais convido com ele nunca nunca sabe tudo convivendo com o carro ele é sempre tem novidade é só pessoal vamos descer aqui mas não tem que sair de costa né e vamos lá tranquilo e olha só pessoal vamos juntos aí o que que é esse material aqui e aqui é areia com pó de pedra a só areia ela fica lisa demais a gente mistura um pedrisco um pó de pedra ele afirma porque o objetivo não é resbalar é o que o cavalo pisa firme no para curva fechada para o salto o cavalo não pode resbalar não é que nem o esbarro né que o gaúcho faz o que o pessoal faz do quarto de milha né no salto no e pismo quanto menos resbalar é melhor e não pode inteirar muito também se a areia pura ela inteira muito só que tem uma camada de pó de pedra e uma boa camada de areia meia misturado a gente passa a grado também olha só então então as raça que nem você falou ela tem aptidão diferente né você fala do crioulo né o crioulo é muito é um cavalo assim muito para para lida mesmo para aquela lida bruta de antigamente é um cavalo hoje já não é mais tão rústico né hoje eles já trouxeram o cavalo para baia trouxeram para cidade então ele já claro tem os que estão lá no campo que são bem rústicos mas os que já estão embaiados né eles já não são mais a origem já mudou né já mutou a gente diz né então ele vai ter que ter uma adaptação para voltar para o campo né não tem mais essa rusticidade mas ele é um cavalo fantástico eu acho o cavalo mais perfeito a na na composição né ele é o crioulo é ele é as partes bem divididas né ele é um cavalo boa anca bom lombo boa estrutura um cavalo fantástico né próprio para lida do campo que não é muito alto não é muito um cavalo baixo é um cavalo versátil para bastante trabalho ele é usado no hipismo também cruzado com crioulo crioulinho mesmo para pesada e isso aqui isso aqui é coberto como é coberto viram poeirão né porque não molha mas a gente captou uma água da chuva e inverteu uns os predissores né e acaba molhando muito bom praticamente sem custo nenhum uma coisa que eu nunca vi de perto é esse aqui esse 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 objeto que o cavalo pula né como que chama é obstáculos né obstáculos tá mas eles já são compostos por por várias coisas então tem o suporte né o suporte de de suporte e esse suporte de suporte tem vários modelos e tem também o o que é o que engatilha né esse aqui é um que engatilha esse aqui se o cavalo bater em cima desarma então ele já é um suporte especial para uma certa altura em diante né que colocado na última vara que se o cavalo bater ele desarma para não causar prejuízo no cavalo e não desequilibrar cavale cavaleiro olha só gente um suporte que desarmam suporte que desarmam aqui tá um obstáculo o pessoal isso aqui é um é uma madeira exatamente isso é madeira a esse aqui é feito em casa essas madeiras mas essa essa aqui por Isso é usado em Olimpíada, no mundo inteiro, um obstáculo desse aqui, por exemplo, é um obstáculo de Olimpíada, ele vai assim em cima, né, só um pouco, a longe dela. Depois o armo ali, eu te mostro como é que mais ou menos funciona. Beleza, então. Aí os percursos armados, conforme for necessário, os treinos, daí tem uns, vamos aqui, eu te mostro, tem uns, os começos, né, que seriam um começo de trabalho, a gente começa com o trote, o carro vai se assaltar, é tipo isso aqui, ó, esse é chamado popular x, né, vem no trote, passa o x, daí vai aumentando os dois assaltos. Hum, ah, lá, ó, gente, ó. Essa chama-se trote de cavaletes, que já vem pro galope. Muito bom, show de bola. Pra nós terminar, assim, qual que é um conselho que o senhor deixa, uma palavra de vida pras pessoas? Sobre a vida. É, pode ser sobre o cavalo e sobre a vida. O cavalo, por exemplo, o cavalo é um ser maravilhoso. E ele reflete você. Se você tem um cavalo, e cuida dele, do teu jeito, e um cara que entende um pouco em cavalo, olha para o cavalo e você montado, ele diz quem você é. Então ele é teu espelho. Teu cavalo é teu espelho. Certo? Ele é nervoso, ele é agitado? Você é nervoso e agitado. Calma. Ele é passivo, ele é inquieto, ele é teu espelho, ele te reflete. Olha só. Pra ver o tanto que ele se dá para a gente. O tanto que ele reflete a gente. Uhum. Um cavalo na manada, acompanha o batimento cardíaco da manada. Ele sincroniza o batimento cardíaco da manada. Um acelerou o coração, todo mundo fica alerta. Que eles têm uns sensores bons. Todo mundo fica alerta para ver o que está acontecendo. Que aqui ele viu algo diferente. Ou sentiu coisa diferente. Teu coração acelerou a dois metros dele, e ele sente os seus batimentos cardíacos. A dois metros dele. O cheiro da tua adrenalina vai direto para ele. Ele já identifica que você está nervoso, que alguma coisa está errada. Porque para ele, ele não entende o que está acontecendo. Mas quando ele é virgem de trabalho, ou de pessoas, ele vê que você ficou nervoso, ou você se agitou, ele vai se agitar também. Entende? Ele vai ficar alerta, ou menos. Porque é perigo. Sinal de perigo. Porque eles são seres predados. Nós somos predadores. Eles são seres predados. Então, o que mantém eles vivos? A atenção deles, né? A pequenas coisas. Coisas sutis. Para tu ter uma ideia, ele sente uma mosquinha no pelo dele, ele já toca, né? Então, imagine outras coisas. O cavalo é show de bola. Muito bem. Eu até sou meio cavalo. É, eu acredito. E quando alguém está maltratando um cavalo, me dói mais em mim do que no próprio cavalo. Entende? É. Que coisa. Pois é. E o conselho de vida para... Ah, tá. O senhor doma também? Sim. O senhor faz doma também? Sim. Eu trouxe para Santa Catarina, meio-est catarinense, em 83, a doma nacional. Comecei. O senhor Valmour Lunardi comprou um cavalo em 79. Em 89. Em 79. Nos Estados Unidos, trouxe de avião. Ele é um cara... Era um médico, já faleceu e tal. Os filhos dele criaram. Um cavalo chamado Congo. E quando as filhas dele estavam fazendo 3 para 4 anos, ele me convidou, porque ele achou que era o único cara que tinha uma habilidade para aprender alguma coisa sobre cavalo. E trouxe um manual de doma nacional dos Estados Unidos. E eu comecei a doma nacional em Chapecó, em 1983. O senhor foi dos primeiros do Brasil? Ah, do sul do Brasil, que com certeza foi o primeiro. A região aqui do... O senhor pegou um livro e foi domar? É. Ele me ajudava e tal. Ele dizia assim, assado e pá. Daí eu desenvolvi a minha doma nacional, né? Porque a doma é o cavalo que dita, né? Então a gente tem que se adaptar a ele, a entender o que ele está pedindo, o que pode ser usado naquele momento. A maioria acha que tem que ser assim, tem que ser assim, não. Quem dita doma ou trabalho é o cavalo. Porque ele é um ser e ele está preparado fisicamente ou não está, ou psicologicamente ou não está, entendeu? Então quem faz, quem dita o trabalho do cavalo é o cavalo. Não é o tratador, o treinador. O treinador vai dar a técnica, vai dar suporte técnico, né? Por exemplo, eu seria um... Um... Treinador? Ah, não. Aqueles caras que fazem nas academias ali são... Personal. Personal. Personal de cavalo. Olha só. Palavra me falou, viu? Tá, show de bola. E um conselho de vida para as pessoas. Olhe mais para a natureza. Sempre que você tem dúvida, a natureza te responde. Em tudo. Olha só. Em tudo. Em tudo que você tiver dúvida na vida, você entrou numa fase diferente. Chegou num ponto... Que você tem que escolher. Que você tem que escolher. Que eu não tenho nada. Tem que ser na natureza. Natural. Natureza. Natureza. A natureza é tudo para a gente. A gente esqueceu dela. Mas ela que resolve tudo. Se você... Se você... Se você quer fazer uma terapia, pega uma enxada, vai fazer uma horta, vai mexer com um bicho, você tem a maior terapia. Você precisa de energia, tem o sol. Você precisa de hidratação, tem água, de alimentação. A melhor alimentação está no seu quintal. Ou está em uma horta, ou está na colônia. Nossa, mas aprendi muito com o senhor hoje. Você quer uma resposta, vai para a natureza, que você vai ter a resposta. Vai ter a resposta. Muito bem. Deus abençoe. Parabéns, viu? Quero voltar aqui, quando tiver uma competição, daqui a um ano. Não, vai ter cedo mesmo. O senhor chama nós aí, que a gente quer prestigiar, porque, olha, é fantástico. Parabéns, viu? Tem muita coisa. Tem, tem, tem. Pessoal, se vocês estão assistindo nada, deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês de outro vídeo no nosso Sítio da Roça. É só clicar em cima. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço. Beleza, um abraço. Estrelinha vai nadar um pouco. Olha só, gente. Olha que legal. Estrelinha é uma peticinha que tem uns 30 anos, pessoal. todo o cavalo nada. Mas com o cavaleiro em cima é mito, tá? Entendeu? O cavalo não nada com o cavaleiro em cima. É mito. Por quê? Porque ele não sustenta o peso do cavaleiro. De uma criança, ele até sustenta. Tá? O cara fala, travesseiro, guayanado, banopinho, era um capincho, e a história desse buchincho faz parte do meu passado. Mas o cavalo não nada com o cavaleiro em cima, tá? Ele afunda e mora a favela. Tá, mas... E quem atravessou? Mentira. Atravessou de barco puxando o cavalo, beleza? Se dá pé, beleza. Mas se não dá pé, afunda. Tá? Se o cavalo em pé, né? Em pezinho, levantar em pé e tocar o pé no chão, beleza. Mas ele não nada com o cavaleiro em cima. Ele nada sozinho. Se ele tocar o pé no chão, beleza, ele vai levando o cavaleiro. Entendeu? Se ele tocar um pé no chão, dois, lá de vez em quando, ele tocar o pé no chão, ele afunda, toca o pé no chão, ele vai. Entendeu? Mas se ele não dá pé em lugar nenhum, ele afunda. Aqui está a estrelinha. É um treinamento que eles fazem, né? Natação é. Natação é um treinamento para o cavaleiro. E nos dias bem quente, eles usam para se refrescar, né? É, olha só, gente. Vamos ver. Mas ela vai fazer. Eu tenho sorte. Pessoal, estou aqui no rancho do Sabei com seu Adjair Sabei. Olha, olha. Esse é o cavaleiro chamado Apó. Vou dar uma previazinha dele. Olha, pessoal. Aqui, aqui, a visão dele fica clara. Entendeu? Ou se ele fizer assim, ele vai enxergar um pouco mais perto. Mas aqui é tudo cego para ele. Tudo cego para ele, tá? Aqui é tudo cego para o cavalo. Então, se você chegar no cavalo, ó, com a mão suave, você vai onde você quiser. Entendeu? Eles não gostam de toque, mas eles deixam ser tocado. Dá uma mão. Ó. Isso. Uh. Tá bom. Ih. Uh. 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 Tá bom. Olha aí, gente. Uh. Tá bom. Uh. Uh. Isso. Uh. Tá bom. Tá bom. Uh. Uh. Tá bom. Aí embaixo é tudo cego para ele? Tudo cego. Tudo quando cego. Cavalo. Vamos ver se ele vai para o lagu. Isso aqui significa morte para o cavalo. Então ele só fica com isso. O homem só vai ver se ele confiar. Se não, ele não faz. Deita com a mão. Olha só gente, que legal. O tempo dele era, ele era usado como trincheira. Entendeu? Olha só. Se camuflava, deitando, e usava como trincheira. Uh. Muito legal. E ele é muito tranquilo, Apol, né? Sim. E é um cavalão, né? É um cavalão. É em inglês com um quarto de milho. Tem as duas coisas. Saltava muito. Hoje em dia já salta menos. Qual que é a idade dele? Ele está com 20 anos, mas ele foi usado para corrida quando era novo. Isso aí é uma coisa que tira a vida dele, né? Tira, porque as articulações não estão preparadas para o que eles fazem. O cavalo forma. Os últimos ossos deles são esses aqui que se formam. Formam com seis anos. Então aqui, esses aqui, com dois e meio, eles acham que está pronto. O cavalo não está. As cartilagens não estão maduras ainda. Aí elas cedem e não tem mais volta. Ah. Entendeu? Então o pessoal, o pote para correr com dois anos e meio, três anos, é o maior crime que se faz com um cavalo. Põe o cavalo para trabalhar com cinco anos, depois de bem preparado, porque você tem cavalo para 20, 30, 40, 50, 40 anos. O recorde de hoje está com 66 e o cavalo não morreu ainda. A ciência está estudando no cavalo. Lá na Mongólia. Com 66 anos está vivo ainda. Então, né, e o pessoal com 10, 12, o cavalo já está aposentado. Já era. Por quê? Porque começaram com dois, três, um ano e meio. Entendeu? Então o que tem que fazer o cavalo é você, como é que eu vou, respeitar ele. Exatamente. Que nem a criança. Tem que ter a idade mínima, né, para ser usado, para ser forçado. Entendeu? Então aqui eu monto os cavalos a partir de quatro anos, quando eu estou chegando aos quatro anos. Vou começar a montar para trabalhar. O cara diz, ah, vai perder um ano. Mas eu ganho quantos no final? Eu ganho 10, 15 anos no final. É. Então, é ignorância, é ganância. Natação, treinamento para o cavalo. Nos dias bem quente, eles usam para se refrescar, né? É, olha só, gente. Vamos ver. Mas ela vai fazer. Eu tenho sorte. E o senhor vai conversar direitinho com ela aí. Ela vai fazer uma coisa que ela... Que é só ela. É inédito no mundo isso. É inédito no mundo, gente. Vamos lá. Esse som que ela está fazendo, o que que é? Limpando as narinas, simplesmente. Ah, simplesmente limpando as narinas. Ela vai nessa grama ali na frente? Uhum. Vamos lá, gente. Vamos aqui. É natural, ela vai rolar. Olha, gente, olha. Rosi, não deixa ela ir para lá. Faz ela voltar. Olha só, gente. Traz, traz a volta. Traz a volta. Agora foi. Foi-se embora. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por ficarem até agora no vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês e outro vídeo no nosso sítio da roça. É só clicar e assistir. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.